Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 13 de dezembro. Indústria calçadista gaúcha avalia impactos do pacote econômico argentino nas exportações do setor. País vizinho é o principal destino do comércio de calçados nacional. Palácio Piratini apresenta plano para revisão de benefícios fiscais no Estado. O concurso entre as merendeiras da rede municipal escolhe a primeira superchefe da alimentação escolar em Novo Hamburgo. E ainda, a instituição da Zona Sul de Porto Alegre pede ajuda para a ceia de Natal de crianças em situação de vulnerabilidade social. O fim de ano está chegando e muita gente vai pegar a estrada para passar as festas com parentes e amigos. E nessa hora, uma boa revisão do veículo é fundamental para garantir a segurança da família durante as viagens. Mas, como a vida anda apertada, a empresa pública de transporte e circulação de Porto Alegre abriu inscrições para vistorias gratuitas em automóveis e motocicletas particulares. Renan vai viajar no ano novo e aproveitou para fazer a avaliação no carro. Ainda mais que eu trabalhava com carro, né? Então, mais ainda a gente sabe da importância que é essa manutenção e revisão dos veículos. A gente tem que estar com tudo sempre em dia. O procedimento não tem custo. Ao final, o motorista sai com um relatório sobre o que deve ser reparado. Já aproveito para ver se está tudo certinho, né? Em vez de ir em uma oficina direto, que a gente já nem sabe o que eles vão botar, né? Então, aqui já sai com uma resposta certa e daí vai na oficina e faz tudo certinho. Os veículos são avaliados desde a parte de baixo, né? Suspensão, freios, os pneus, algum vazamento, todos os itens que compõem ali. Aí ele vai descer ali da rampa e o pessoal vai olhar a parte interna, ver se está tudo certo, os ajustes de cinto de segurança, né? Abre o capô ali, vê os níveis de água, nível do óleo. As vistorias serão realizadas até o dia 22 de dezembro. Ainda há vagas. Basta estar com o licenciamento em dia e agendar o serviço no site da IPTC. São 140 vagas distribuídas ao longo dos dias. Ainda há vagas, então o pessoal procure o site para se inscrever, né? E nós vamos aguardar eles aqui para tentar ajudar de alguma forma. Um balanço divulgado hoje pela IPTC revela que os idosos foram as maiores vítimas do trânsito na capital gaúcha em 2023. De janeiro a novembro, foram registrados mais de 13.700 acidentes nas ruas de Porto Alegre, que resultaram em 5 mil feridos e 57 mortos, sendo que 21 tinham mais de 60 anos. Adultos, jovens, entre 26 e 35 anos, foram o segundo grupo mais vitimado pelo trânsito. Ainda conforme o levantamento, além da faixa etária, o perfil da maioria das vítimas de acidentes é formado por pedestres e motociclistas. E o Governo do Estado apresentou hoje um plano B, caso o aumento do ICMS, o principal imposto estadual, seja rejeitado pela Assembleia Legislativa. O projeto tem previsão de ser votado na próxima semana e prevê o reajuste do ICMS dos atuais 17% para 19,5% na alíquota geral. O reajuste no ICMS é considerado necessário pelo Palácio Peratini em função da reforma tributária, que instituiu o novo imposto sobre valor agregado nacional. As alternativas para recompor as receitas sem alterar a alíquota modal do ICMS foram detalhadas em coletiva no Palácio Peratini. Essa outra proposta, considerada mais amarga pelo governo, envolve cortes de incentivos fiscais e deve afetar em torno de 60 setores produtivos no Rio Grande do Sul. Os produtos da cesta básica, como frutas, verduras e carnes, que hoje são isentos ou pagam menos imposto, também passariam a ter uma cobrança maior de tributos, chegando a incidir uma alíquota de 12%. Além disso, as medidas limitam os atuais benefícios concedidos a empreendimentos que adquirem algumas de suas matérias-primas de empresas gaúchas. Os decretos estão prontos, mas depois, claro, de um trabalho exaustivo que a Secretaria da Fazenda fez, aprofundou, porque, claro, não é um simples corte, eu chego aqui e corto 50%. Não, foram feitas avaliações, análises. A gente continua defendendo que o que está na Assembleia Legislativa, a alíquota modal, é o caminho menos impactante para a sociedade gaúcha e que dará as condições para que a gente continue a evoluir. E não são apenas as medidas internas que podem afetar as empresas do Rio Grande do Sul. O pacote econômico anunciado pelo novo governo da Argentina também tem impacto sobre vários segmentos da economia gaúcha, como é o caso da indústria calçadista, que tem no país vizinho seu principal mercado externo. Sobre essa situação, eu conversei mais cedo com a economista e coordenadora de inteligência de mercado da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Priscila Link. O novo presidente da Argentina já fez uma série de anúncios e também está indicando um período difícil. Antes da gente falar sobre a avaliação da entidade desses anúncios, eu queria que você situasse para a gente qual a importância da comercialização com a Argentina, qual o papel da Argentina no nosso setor calçadista brasileiro. A Argentina é o principal destino do calçado brasileiro hoje. Se tornou o nosso principal destino ao longo de 2023, mesmo com alguns movimentos já de contração nas exportações para o mercado. E é um destino que representa 20% de todos os valores exportados em calçados do Brasil e mais de 10% de todos os pares de calçados exportados. Então, avaliar os impactos, os movimentos da Argentina é imprescindível para a gente avaliar quais são os impactos sobre as exportações totais de calçados aqui do Brasil. Ao mesmo tempo, a Argentina é independente de importações. Então, cerca de 10% de todo o consumo interno de calçados na Argentina é originário do Brasil. Então, essa relação bilateral acaba sendo necessária dos dois lados, tanto pela ótica do Brasil quanto pela ótica da Argentina também. E como a entidade do calçado está vendo essa série de medidas que o presidente está anunciando, ele fala, inclusive, na inflação possivelmente piorar, de ter uma crise, a crise se agravar para em um outro momento ela melhorar, né? Como é que essas medidas chegaram aí para o setor? Além das medidas ou dos anúncios de piora macroeconômica do mercado, que já é uma expectativa anunciada, que naturalmente tem impacto direto na demanda do mercado, algumas medidas, elas têm impacto direto na indústria calçadista ou nas exportações de calçados. E cabe destacar algumas, que é a questão da desvalorização cambial, que faz com que as importações de produtos em geral, mas focando em calçados na Argentina, se tornem mais caras. Então, o produto brasileiro, ele se torna menos competitivo no mercado argentino. E, ao mesmo tempo, foi anunciado o aumento do imposto país, que é um imposto que incide na importação sobre a obtenção de dólares para pagamento dessa relação comercial. Então, incidia um imposto de 7,5% e passa, a partir de hoje, incidia um imposto de 17,5%. Então, mais um fator que torna o produto brasileiro menos competitivo, pensando pela ótica do importador argentino. Por outro lado, algo que já era esperado, foi anunciada a suspensão ou a troca do sistema CIRA, que era de licenciamento de importações, por um sistema estatístico, sem a necessidade de autorização prévia de importações. É uma forma de desburocratizar essa relação comercial. Porém, a gente sabe justamente isso. Ao mesmo tempo que a gente tem uma desburocratização, a gente tem um aumento do custo ou da redução da competitividade do calçado brasileiro naquele mercado, considerando que, de fato, o mercado argentino, ele não tem reservas para liquidar essas importações, reservas internacionais. Então, é natural que, por mais que se tenha uma desburocratização, a gente tenha um efeito ou talvez algum impacto maior na capacidade de pagamento dessas importações e também nessa questão do aumento ou do impacto que se vai ter sobre a demanda do próprio mercado. Pois é, é um ano já que a área de calçados já vem apontando, é um problema com relação à competição, inclusive com países asiáticos, sobretudo em Vietnã, Indonésia e China. Tem alguma medida que vai ser tomada para melhorar essa situação desse ano que foi difícil, com perda de postos de emprego, projetando também já uma recuperação talvez para 2024? Bom, a questão da competitividade, principalmente com os três principais países asiáticos, que é a China, a Vietnã e a Indonésia, ela impacta o setor tanto no mercado doméstico, ou seja, no nosso produto que é destinado para o consumo aqui no Brasil, quanto no mercado internacional também. em relação à Argentina, por exemplo, ao longo de 2023, mesmo sem as medidas anunciadas, nós perdemos 10 pontos percentuais de participação naquele mercado e essa participação foi integralmente absorvida por esses três países asiáticos. Então, de fato, a gente teve um reflexo disso na produção brasileira ao longo de 2023, pensando nesse aumento também da importação de calçados desses países aqui no Brasil. Então, nossa expectativa é fechar o ano de 2023 com uma queda em torno de 1,1% na produção de calçados, sendo que o Brasil ainda é muito dependente do mercado interno aqui no Brasil. E para o ano que vem, sim, é projetado um movimento gradual de recuperação com um crescimento em torno de 2%. Perfeito, eu agradeço demais a tua entrevista, a Priscila Linde, que é economista e coordenadora de inteligência de mercado da AVE Calçados, Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. Uma boa noite, Priscila. Boa noite, eu que agradeço. E agora a gente segue com as informações do tempo, trazendo um alerta importante para os próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de perigo para a onda de calor que ganha força a partir de amanhã no Rio Grande do Sul. As altas temperaturas devem seguir até este domingo, com risco sério à saúde, já que as máximas ficam muito acima da média para esta época do ano. Nesta quinta-feira, o calor e o abafamento continuam, mas a nebulosidade também aumenta, com chance de chuva na maioria das cidades gaúchas. Vamos conferir na previsão. O avanço de uma frente fria sobre o oceano e a formação de uma nova área de baixa pressão aumentam a nebulosidade e as condições para chuva em boa parte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Por conta do calor e da umidade, podem ocorrer tempestades pontuais e descargas elétricas na metade sul e no noroeste gaúcho. O tempo se mantém mais estável na região metropolitana da capital, no nordeste e na divisa com Santa Catarina. O calor permanece intenso, com máximas chegando perto dos 40 graus em alguns municípios. Em Porto Alegre, um dia abafado e de muito calor, com mínima de 23 e máxima de 35 graus. Já em Pelotas, temperatura um pouco mais amena e chance de trovoadas, com oscilação de 19 a 29 graus. E em Santa Maria, muitas nuvens e risco de temporais. Os termômetros vão dos 22 para os 36 graus. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, a gente vai saber como ajudar a ceia de Natal de crianças em vulnerabilidade social na zona sul de Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto 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 De volta com a Redação TVE para falar de uma receita especial. Os ingredientes são de primeira, comida saudável, escola pública e valorização de talentos. Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, organizou um concurso entre as merendeiras da rede municipal. E agora a cidade tem a primeira superchefe da alimentação escolar. Nas cinco bancadas somadas tem mais de 30 anos de uma profissão que tem cheirinho e gosto na lembrança dos tempos de escola. Pois para elas que fazem as merendas deliciosas também tem um gosto especial. Eu sempre cozinhei com muito carinho. Eu acho que tu não pode cozinhar se tu não gosta. Tem que gostar. E tu ouvir deles e ver eles repetindo o que eles gostaram é muito gostoso. A gente sempre sabe das histórias, né? Que muitas crianças só comem aqui coisas diferentes. Daí, sabe, eu gosto muito, muito mesmo do que eu faço. Às vezes nem tu acredita em ti, né? E daí tu vendo que criança não tem maldade, né? O que eles sentem é o que eles demonstram. E daí, assim, eles comem bem a comida e tem uns que até elogiam, né? Tem essa recompensa, né? Do abraço, do elogio, né? Sempre tem uma troca, né? Eu amo, eu amo ser merendeira. As cinco finalistas, entre 23 receitas inscritas no primeiro concurso de superchefe da alimentação escolar de Novo Hamburgo, participaram de uma prova culinária. 120 minutos para fazer todo o processo até a entrega do prato. A proposta do município foi valorizar iniciativas que acontecem na rotina das escolas, ao servir 35 mil refeições diárias. Nós temos 91 escolas municipais, então a gente sabe dessa dedicação, a gente sabe do dia a dia. Mas as pessoas, né? Quem está lá fora, muitas vezes não vê o carinho que é levado através da alimentação também para as nossas crianças. E elas são um exemplo disso. Fazendo com amor, fazendo com carinho e tem aquela satisfação das crianças ao final. E esse cuidado também com os nossos alunos da escola pública. Cuidados que refletem na saúde. Uma das regras do concurso foi o uso de alimentos in natura, minimamente processados. Por isso, muitas verduras e frutas da agricultura familiar foram para a panela ou para o prato da salada. Sim, criatividade para conquistar as crianças. Uma salada bem colorida, com um molho rosa, né? Acrescentando laranja, né? Para dar um sabor diferenciado, tipo um agridoce. Trazendo a beterraba junto, né? Salada que criança gosta, eles gostam do colorido, né? Já pizza, quase toda criança gosta. Mas essa é de legumes e tem outra massa. Ela é com aveia, ela é um pouco diferente do tradicional, né? O trigo tem outro tipo de, né? Aderência. A gente pega e decora, faz bonitinho, para eles terem vontade, né? Que primeiro, antes de comer, tu tem que ver, né? Tu come com os olhos, digamos assim. A farinha do pão é de trigo, mas a cor e o sabor mudam a experiência do paladar. Porque sempre é o mesmo pão, ou é branco, ou é rosa, coisa que vem da padaria, né? Eu inventei esse pão para incentivar eles também a comer, como a beterraba, a cenoura, que é uma coisa que, às vezes, alguns não gostam, né? E no pãozinho eles adoram. Já para colocar muitos vegetais ao mesmo tempo, a proposta foi fazer um creme de legumes para acompanhar o frango. Eles comem vários ingredientes, vários legumes, às vezes até nem sem perceber que estão comendo, e vão saber que é gostoso. Não vão mais ter medo, ah, isso eu não gosto, não vou comer porque eu não gosto. Assim eles vão experimentar todos. Dá para dizer que tem uma verdadeira hortinha dentro do teu prato. É verdade, é uma horta mesmo. Mas tem alguns alimentos difíceis. A Lia tentou muito com a moela. Mesmo que tu fizesse com polenta ou com massa, eles não gostavam. Sobrava tudo. Aí ela fez a receita preferida do filho e a farofa de moela caiu no gosto na escola. E daí eu fiz, guria, deu certo. Aí faltou. Daí eu botei mais um pouco, daí faltou, porque vem tudo de quilinho, né? Agora eu cozinho três quilos e dá super certo. Sim, uma delas sai daqui hoje com o avental e a placa de super chefe. Mas sabe o que todas elas e também as outras que concorreram já ganharam? As receitas pela sua qualidade nutricional foram todas incluídas no cardápio da merenda escolar de Novo Hamburgo. Ou seja, tudo direto para o prato das crianças. Elas vão criar um paladar que normalmente não tem todos esses gêneros diariamente em casa. Até mesmo as carnes, né? A gente fornece carne de gado, suína, moela. Então são vários itens diferentes que eles vão criando um hábito bem diferenciado. E eu acho que para essa faixa etária é muito importante que o paladar está sendo criado. E fora isso, toda a qualidade nutricional para o seu desenvolvimento? Sem dúvida, né? Olha a quantidade de nutrientes aí, vitaminas, minerais. E chegou a hora da merenda, opa, do momento final do concurso. Depois de avaliar a organização, o preparo, a criatividade, a comissão julgadora experimentou cada um dos pratos. Medalhas para todo mundo. Mas a grande campeã foi a Roselaine da Escola de Educação Infantil Sabiá. A super chefe emocionada e pronta para incentivar a próxima edição. Agradecer o apoio de todos e pela participação. A partir de agora vai ter mais gente querendo competir. Ai, mas acho que esse é um incentivo também, né? Porque daí valoriza as pessoas, né? As colegas. Que bacana, né? Super importante essa valorização. E parabéns, né? Para as chefes todas e para a super chefe aí de Novo Hamburgo. A gente ficou com vontade. E falando em comida boa, né? O Natal está chegando e muita gente já faz planos para a ceia. Porém, para algumas crianças que vivem na Restinga em situação de vulnerabilidade social, a janta especial não está garantida. Por isso, uma instituição dedicada a ajudar jovens necessitados criou uma campanha. Eu ouvi dizer que vocês querem ganhar um peru de Natal. É isso mesmo? Sim! No Centro Social Padre Pedro Leonardo, uma pesquisa interna perguntou aos educandos o que você gostaria de ganhar de presente do Papai Noel. A maioria respondeu como a Isabela. Eu pedi um chester. O que que tu achou do pedido? Eu achei muito bom, que é importante para comemorar com a família. A cada ano a gente sempre faz uma pesquisa com as crianças. Tanto é que o ano passado foi sandálias, chinelos, né? Para aqueles que quiseram. E esse ano a grande maioria pediu uma galinha para a ceia de Natal. É um alimento que jamais poderia faltar, não deveria faltar alimento na mesa das nossas crianças. Porque não adianta dizer, ah, a criança não aprende se não estiver bem alimentada. Porque muitas das nossas crianças já vêm desnutrinas desde o ventre materno. A campanha desse ano quer arrecadar dinheiro para comprar 325 aves natalinas, uma para cada aluno. A instituição também prepara uma festa de Natal com almoço, brincadeiras e entrega de presentes para atender as cartinhas escritas ao Papai Noel. Eu pedi uma bola de futebol, uma chuteira e uma camisa de futebol também. Criado em 2005, o Centro Social Padre Pedro Leonardo é uma instituição sem fins lucrativos vinculada à paróquia Nossa Senhora Aparecida da Ristinga. Atende crianças e adolescentes de 6 a 18 anos em situação de risco e vulnerabilidade social. O foco nosso é ser esse espaço de cuidado, esse espaço de amor, esse espaço de dar a eles todas as garantias de direitos e juntos construímos novos cidadãos e encaminhar para o mundo do trabalho. Além de orientação profissional e preparação para o mercado de trabalho, o Centro Social oferece atividades no contraturno escolar. Essa oficina de artes visuais usa material reciclado e pintura em spray. Aqui a brincadeira é com massinha de modelar. E uma parceria com a Brigada Militar promove conversas sobre drogas e violência. Eu gosto de vir jogar bola, eu converso com os professores, com os guris. Eu gosto de fazer informática com a madre. Eu gosto de ficar na pista de skate que eu estou tentando aprender a andar de skate. Eu faço capoeira, eu faço dança, faço horta, teatro. Tem muitos amigos aqui também? Tenho. E se não viesse para cá, ia fazer o que em casa? Ia ficar sem fazer nada mexendo no celular, mas aqui é bem mais legal, né? Para contribuir com essa campanha de compra de aves natalinas, basta enviar um Pix para o CNPJ que aparece na tela. É o menino Jesus que nasce nas nossas casas, nas nossas periferias, nas nossas cidades e que vem pedir com carinho, com amor, esse gesto. Queria pedir para todo mundo ajudar, para todo mundo ter gesto e uma ceia ainda mais legal. Feliz Natal para todo mundo aí e que deseja boa sorte por todo ano. Ho, ho, ho! Feliz Natal! E encerra amanhã a temporada 2023 do projeto Música no Teatro, do Teatro de Arena. Quem comanda o palco é a cantora e compositora Guaira Soares, que vai com um repertório de samba composto por mulheres. A gente termina o Redação TV de hoje com ela. Voltamos amanhã às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide! Música A voz negra do Brasil foi Clementina, Santa Mãe que abençoe a todos nós. E do alto do outeiro é quem nos guia, pontos, jogos, ladainhas e mundos. Folia de reis a lhe exaltar. Bate palma, bate palma, bate pé, pra saudar a rainha Quelé. Bate palma, 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 E aí